Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de GTA V com mods, beleza? Não estou trazendo muito, rapaziada, porque o desempenho tá muito baixo, entendeu? Mas eu estou trazendo novamente aqui e espero que o desempenho seja bom agora, beleza? Deixa o likezão aí, então, pra ajudar. Compartilha aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, que também vai ajudar bastante, beleza? Então eu conto com vocês aí, rapaziada. É o seguinte, mano. Pra quem não sabe, mano, eu roubo o carro roubado, beleza? Tipo assim, eu faço bem. O cara lá perdeu um carro, pode crer, perdeu um carro. E ele quer o carro de volta, então eu vou lá e pego de volta, entendeu? Ele contratou o meu patrão, meu patrão foi e recebeu um dinheiro pra recuperar o carro e eu que faço o serviço sujo, beleza? E hoje, rapaziada, é o seguinte. Tem um evento de corrida aqui, só que os traficantes chegaram mais cedo, beleza? Os traficantes estão bem ali numa pista ali que geralmente é usada pra fazer corrida, essas coisas. E eu vou ter que chegar lá, mano, dando tiro em todo mundo pra pegar o carro. Porque os caras não vão me perdoar, entendeu? Eles vão querer dar tiro em mim também. Então, eu tô indo lá, mano. É logo ali na frente, ó. Não sei se vocês sabem, aqui é evento de corrida, entendeu? Eles chegaram mais cedo e tal. E o carro tá lá com eles, mano. Porque eu vi chegando. Eu tava aqui na redondeza, entendeu? E eu tenho que pegar esse carro de volta, mano. Tenho que pegar esse carro de volta. Por quê? Deixa eu parar aqui, mano. Porque senão o pessoal vai vir, ó. Eu tô aqui com a minha metralhadora. Eu tenho que pegar esse carro de volta porque o meu patrão me paga por isso, entendeu? E eles estão tudo ali, ó. Vocês podem ver que tem muita gente ali, mano. Muita gente, muita gente. E o carro tá lá dentro. Então é o seguinte, mano. Caraca, velho. Dá pra ver o carro daqui, ó. É laranja, mano. É um Supra, entendeu? Um carro que corre bem e tal. Pra dar fuga da polícia, eu tenho certeza que vai ser bom, entendeu? Porque carro de corrida é bom, mano. Pra dar fuga da polícia. E eu vou ter que simplesmente trocar tiro com esses caras aí, velho. Porque não tem como eu entrar lá no meio dessa multidão aí. E pegar o carro, entendeu? Não tem como, não tem como. Então eu vou ter que ir. Infelizmente eu vou ter que ir. Você sabe, né, mano? Atirar. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Os caras tudo correndo lá pra trás, lá, ó. Vem não, doidão. Vem não, parceiro. Não vem não. Eita, mano. Agora os caras vieram correndo de vez, mano. Deixa eu correr agora aqui, mano. Deixa eu correr agora aqui que senão vai dar merda isso aqui. Caralho, velho. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tem um aqui. Opa, deitei mais um. Deitei mais um. Mais outro. Caraca, mano. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Só na lata. Só na lata, parceiro. Só na lata. Bota a cara aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Aí, ó. Aí, ó. O outro aí, ó. Bota na cara. Toma aí, ó. Vou pegar esse carro, mano. Não tem jeito, não. Vou pegar esse carro. Será que acabou? Eita, caramba. Recarreguei bem na hora, velho. Cadê o carro, doidão? Filha da puta, mano. Beleza, beleza. Mano, acho que a barra tá limpa, tá ligado? O carro tá lá dentro. Vamos lá ver o carro, mano. Vamos lá ver o carro. Porque eu tô ansioso pra ver o carro, tá ligado? Tem que pegar esse carro e vazar, mano. Não tem outra. Tem que pegar esse carro e meter o pé, tá ligado? Porque o dono vai ficar doido, velho. Na hora que vem esse carro, o dono vai ficar doido. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ainda bem que eu não acertei nenhum tiro nele, velho. Nossa, que carro top, velho. Que carro lindo, doidão. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Puta que pariu, mano. Nossa senhora, velho. Agora tem que meter o pé, velho. Porque senão a polícia vai chegar, tá ligado? Então, só pô, ligou, ligou, ligou. Vambora, 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 vambora. Top demais, pô. Olha isso aqui. Caraca, doidão. E o carro corre bem, mano. Eita, mano. A polícia tá aqui na frente. Eita, desgrama. Sai, voado. Sai, 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 sai. Caramba, mano. Na moral, eu tenho que acelerar o máximo que eu posso aqui, velho. Eita, mano. Olha aqui, mais uma viatura aqui, ó. Vai dar merda isso aqui, mano. Ai, caramba. Filha da puta. Policial desgraçado, mano. Na moral, bateu de frente, mano. Sai daí, miséria. Eu não quero dar tiro, velho. Mas se eu começar a dar tiro, o negócio vai ferver aqui, velho. Caraca, esse cara aqui, mano. Eita, mano. Os caras tão sentando no pipoco, mano. Sentando no pipoco, não quer nem saber, mano. Olha a viatura aqui, mano. Eita, mano. Foi aonde? Foi aonde, parceiro? Foi aonde, doidão? Foi aonde? Caraca, mano. Que desgrama. O negócio de furar pneu aqui, mano. Passei do lado aqui, GG. Vambora, mano. Vambora, 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 vambora. Sai, 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 sai. Sai, sai. Caraca, mano. O bom é que dá pra dar um zolé massa aqui com esse carro, mano. Caraca, velho. O helicóptero tá sentando no pipoco, velho. Nossa, velho. Puta que pariu, mano. Entrei na contramão, mas tá de boa. Vambora. Agora eu vou até voltar, mano. Nossa, caraca, velho. Esse policial é doido, velho. Estão sentando no pipoco aqui, velho. Olha o helicóptero, velho. O helicóptero vai batendo na pedra aí. Bicho doido da porra, mano. Vai, acelera, acelera, acelera. O Toyota Supra tá aqui de bicho, mano. De bicho, de bicho. Ai, caramba. Nossa, velho. Caraca. Tem que dar mais atenção aqui, velho. Tem que dar mais atenção porque tá difícil, velho. Vai, 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 vai. Vai a viatura aqui, mano. Caraca, eles estão largando o aço mesmo, velho. Estão perdoando não, parceiro. Estão perdoando não. Puta que pariu, mano. Acelera, acelera. O interior é a melhor parte, mano. A melhor parte pra poder dar fuga é o interior, mano. Toma aí, ó. Toma, discrimônio. Sai do carro. Toma. Tô cansado já, mano. Tô cansado já desses caras já, velho. Tô tentando dar fuga, tá ligado? Tô tentando dar fuga. Vai ficar, vai ficar me atrapalhando. Vai tomar, velho. Vai tomar tiro. Não queria dar tiro, não. Mas vai tomar. É simples, mano. É simples. Só me deixa passar. Só isso, velho. Aí, ó. Aí, ó. Consegui. Consegui passar dessas duas viaturas aqui. De boa, mano. Agora vamos entrar pra cá, mano. Que as duas viaturas estão ali na frente, ó. Aí, ó. Aí, ó. Troxões. Troxões. Eita, mano. A maior que eu tô arrumando, velho. Nossa, velho. Um trilho de trem. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, mano. Não tem outro jeito, mano. Agora é aqui mesmo. Vambora. Aqui pra viatura vai ser difícil, mano. Vai ser osso pra viatura aqui. Não tem como, não. Caraca, aqui eu consigo... Eita, mano. Um túnel, velho. Um túnel, velho. Agora sim, velho. Aí, caramba. Nossa, velho. Quase que eu capoto o carro, mano. Aí, ó. Esse túnel aqui tá da hora, mano. Esse túnel aqui dá pra fugir da polícia bonito, velho. Aqui eles não conseguem me pegar, não, pô. Que helicóptero não me vê. Não tem nada aqui que possa... Olha aí, ó. Caraca, doidão. Que loucura, velho. Eita, mano. Chegamos numa favela aqui, velho. Que isso? Que favela é essa, velho? Vai, 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 vai. Que desgrama, mano. Vou ir direto, vou ir direto, vou ir direto. Caraca, chegamos na cidade, na verdade, velho. Olha isso aí. Top, top, velho. Mas pelo menos eu tô com o Supra, velho. Pelo menos isso, velho. Tô com o Supra. O trabalho foi cumprido, tá ligado? Tomara que não chegue nenhuma viatura aqui, mano. Se chegar uma viatura aqui, já era, mano. Eu acho que não tem pra onde correr. Acho que eu cheguei aqui. Caraca, mano. Aqui, ó. Vou entrar dentro desse túnel aqui também, mano. E aqui também vai ajudar. Caraca, isso aqui tá abandonado, mano. Tá cheio de matos isso aqui. Caraca, que loucura, velho. Nossa, velho. Olha só que bonito aqui embaixo aqui, ó. Eu nunca vim aqui não, velho. Top demais, top demais, velho. Ixi, a polícia pode esquecer, eu acho, mano. Pode esquecer que a polícia não me encontra aqui não, parceiro. A polícia não me encontra aqui não, parceiro. Olha isso aí. Nossa, top, velho. Top, 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 top. Beleza. Deixa eu ver aqui assim, mano. Aqui tá de boa, ó. Isso aqui é abandonado. E é isso aí, rapaziada. Na moral, ó. O Supra tá aí, tá ligado? Bati um pouquinho, bati. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui. O dono vai ficar feliz. Aí eles pagam um pouquinho pra fazer reforma, entendeu? Deixa no jeitinho lá. Volta como é que estava antes. O importante é que os ladrões ficaram sem o carro. E o dono do carro mesmo vai receber o carro de boa. Então é isso aí, rapaziada. É o seguinte. Espero que tenham gostado. Deixa aquele likezão, beleza? Aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí, mano. Conto muito com vocês, mano. Pro desempenho do canal. Isso aí crescendo. Pode crer? É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho